O 5 e o 7 to na pista com o meiota atravessado Da de ficha é o Beno Fá que vai te pegar bolado Da de ficha é o Mateuzinho que vai te pegar bolado Da de ficha é o Lohan que vai te pegar bolado Da de ficha é o Pirata que vai te pegar bolado Da de ficha é o Ninho que vai te pegar bolado Tempo, 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 hoje ele é bravo Hoje, hoje quem te come é a tropa do OP Hoje, hoje quem te come é a tropa do OP Da bloc pro Beno Fá que ele vai fazer loucura Da bloc pro Mateuzinho que ele vai fazer loucura Da bloc pro Lohan que ele vai fazer loucura Da bloc pro Pirata que ele vai fazer loucura Da um bloc pro Dio que ele vai fazer loucura Além de matar alemão ele derruba a viatura Além de matar alemão ele derruba a viatura Se apaixonou na minha pegada no meu porte no dinheiro Na tropa do Ouro Preto no bote dos guerrilheiros Na tropa do Ouro Preto no bote dos guerrilheiros De quem que eu tô falando é o Mateuzinho Menorca De quem que eu tô falando é o Mateuzinho Menorca Da de ficha e que sabar que nos canas da tacabala Da de quem que eu tô falando é do Lohan e do Pirano Da de ficha e que sabar que na troca de um fuzil De quem que eu tô falando é do Lohan e do Pirano Do Lohan e do Pirano